Olá pessoas maravilhosas, vocês estão aqui no meu canal Revitalizada Eu sou Simone Soares e hoje eu tenho uma super dica de empreendedorismo pra você Você quer empreender, tem pouco dinheiro, precisa ganhar um extra Então fica aí que eu tenho uma dica super forte pra vocês E hoje não reparem aqui que eu estou com a minha mão toda cheia de cola Que a gente estava tentando fazer uma decoração aqui do nosso cenário Eu estava com outros projetos, mas não deu certo Mas nós precisamos colocar vídeo no canal Então hoje nós temos super dicas de você que não tem muito dinheiro pra investir Mas precisa ganhar dinheiro investindo pouco Eu tenho uma super dica pra você, não sai daí Roda a vinheta! Vamos lá então a primeira dica Invista na inovação Você tem que saber o que seu concorrente tem E também não vale muito você investir no que todo mundo faz Todo mundo faz prestígio, chocolate Você tem que investir em alguma coisa que faça com que o seu produto diferencie do seu concorrente Porque se você for ver, na mesma rua às vezes tem 4 ou 5 pessoas vendendo bolo de pote Por que tem que ir no mercado pra todo mundo? Porque todo mundo adora comer, gente E doce é algo assim que o brasileiro adora de verdade comer, é doce Então primeira coisa Invista em inovação Faça com outros sabores, faça com outros recheios, faça com outras coberturas Busque na internet E aí eu tenho uma super dica pra você Aqui na descrição do vídeo tem alguns links que te levam a dois cursos super bacanas Que te ensinam você começar o seu negócio de bolo no pote do zero até você ganhar de 2.500 a 5.000 reais Como eu falei, tudo depende de você Depende do seu trabalho, depende da sua força de vontade E é onde você quer chegar Onde os seus sonhos estão Então quando o seu sonho está muito longe, você tem que correr ou mais depressa Ou com passos mais largos pra alcançar ele Então tudo depende de onde você quer chegar Então a primeira dica é Invista em inovação A segunda dica é que você faça sua divulgação através das redes sociais Porque tudo é internet, gente Tudo é Facebook, tudo é WhatsApp, tudo é Instagram Gente, tira foto bacana, foto de qualidade Não tira foto com farinha de trigo atrás dos potes Não, tira uma foto bem bonita Coloca um efeito na foto Deixa um negócio bem apresentável E aí você taca nas redes sociais E vai divulgando Pede pro pessoal compartilhar Pede pros amigos compartilhar Se os amigos não compram Pelo menos compartilha, né? Pede pra família compartilhar E vai falando onde você entrega Se você entrega no metrô Se você entrega em algum lugar Se as pessoas podem retirar na sua casa Mas faça a sua propaganda através das redes sociais Até porque é um negócio caseiro É um negócio dentro de casa ainda Então de repente você consegue fazer uma plaquinha Pede pra uma papelaria fazer uma plaquinha bonita Não vai pegar uma folha de sulfite E escrever de canetinha Bolo de pote com aquela letra toda zoada Porque aí você já mostra que o seu produto é ruim Porque se você não tem qualidade Pra você colocar uma placa decente na sua porta Nem que você imprima um negócio E plastifique E coloca lá Vende esse bolo de pote De vários sabores Mas por favor Não coloca aquela placa de sulfite Que quando chover vai molhar E você vai deixar aquele negócio lá E não vai tirar Faz um negócio decente E quando você for jogar nas redes sociais Não pega aquela foto de qualquer jeito Vai lá Pega a melhor foto A foto ficou mais bonitinha Coloca um efeitozinho lá no seu celular E coloca nas redes sociais Que o negócio bomba Porque redes sociais é vida Se não fossem as redes sociais Você não estaria aqui Nos vendo nesse momento Tá? Terceira dica É a popularidade Nada melhor que o marketing boca a boca Porque se você vender pra um cliente Ele for bem atendido por você O negócio for bom e saboroso Ele com certeza vai indicar pros amigos Pros parentes Pessoal da igreja Pessoal lá do samba Entendeu? Aí Faça com que as pessoas Realmente apreciem o seu bolo E que elas possam divulgar Não tenha vergonha de falar assim Olha Você gostou? Curte lá a foto Comenta Fala que é bom Compartilha Manda no WhatsApp Pro grupo da família Pro grupo do futebol Pro grupo dos amigos E um público Da hora de vender Por onde pode é homem? Porque homem gosta de doce Virado no giraia, né? Eu não sei se isso é da época De vocês que estão me vendo agora Mas jiraia era um super herói Que não é os heróis da Marvel De hoje em dia Mas era um super herói De alguns poucos anos atrás Alguns 25 anos atrás Mas fora o giraia Faça com que a sua clientela Indique você Que ela Que ela aprecie O seu bom gosto Dos seus produtos Da qualidade Dos seus produtos É muito importante Que o seu produto Seja de qualidade Não compre A pior manteiga Não compre A pior farinha de trigo Compre o melhor Porque se você realmente Quer empreender Agora se você quer ganhar dinheiro Só por uma semana Aí vai lá Faz de qualquer jeito Mas se você quer realmente empreender Se você tem um espírito empreendedor E você quer Dali Fazer algo grande Depois Abrir um espaço Para vender bolos Para vender depois Bolo decorado Se especializar Fazer um monte de curso Curso de decoração de bolo Curso de confeitaria Gente Investe Conhecimento É uma coisa Que ninguém tira de você Tudo que você aprende É a única coisa Que ninguém pode tirar de você Podem tirar a sua casa Podem tirar a sua saúde mental Porque muita gente Deixa a gente doente Mentalmente Podem tirar seu dinheiro Podem tirar Tudo que for Mas ninguém tira Conhecimento de você Então Pesquise Estude Se você não sabe nada Como eu Não sei Bater um bolo Pega um cursinho Pega um ebook Pega lá o youtube Tem umas meninas que ensinam Pega um curso Que ensina Passo a passo Aí a gente tá gravando Aí vem a vizinha Chama a outra Tu Ai É Caramba Eu consigo bem Não me espera Espera aí um pouquinho Outra dica Super bacana É você se atentar A locais Onde você pode vender Os bolos Por exemplo Salão Mecânica Né Você passa lá De moço da mecânica Mercado Lojinhas Ao redor da sua casa Gente É super simples Pega teu bolo de pote Enfia dentro de um De um isopor Né No começo Pega um carrinho E sai vendendo Vai de porta em porta Vai de 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 estabelecimento Em estabelecimento Primeiro Quando eles acostumar Depois que a pessoa acostuma Depois do almoço Comer sempre aquele docinho Aquele bolinho Gente Não fica assim Aí você vai precisar Vai ir na frente De escolas Na frente de faculdade No semáforo Na verdade é assim Quem quer faz acontecer Quem não quer Dá desculpa Você é Qual dessas pessoas Você faz acontecer Ou você dá desferidos Da minha vida Que eu tive que me virar Eu fiquei desempregada Só meu esposo trabalhava A gente pegava aluguel E simplesmente Eu Aí eu entrei no artesanato Depois eu entrei Em produtos personalizados E é por isso Que eu estou aqui Estou falando Aqui é um canal De empreendedorismo Empreendedorismo Que é o que? Nós vamos ensinar Para vocês Algumas formas De você ganhar dinheiro Tem muitas mulheres Que tem filhos pequenos E não querem voltar Ao mercado de trabalho Para não deixar o filho Qualquer pessoa Até porque a gente Está com um problema sério De confiar nas pessoas Para cuidar dos nossos filhos Tem mulheres Que tem filhos Com alguma limitação Que precisa de uma atenção Precisa ser assistido E nada Nem ninguém melhor Do que a mãe Para poder assistir Os nossos filhos especiais Estou falando De pessoas sérias Mulheres sérias E mulheres Que querem mudar Suas vidas Querem ganhar um dinheiro Sem depender do esposo Querem ganhar um dinheiro Para cuidar das suas coisas Cuidar das coisas Dos seus filhos Sem ter que pedir para o marido Fazer a sua independência financeira Fazer uma renda extra Você trabalha fora Mas você não acha Que o seu salário Não está muito Com a necessidade Que você tem De gastos Então Aí o que você pode fazer? Faz um bolinho Aí de noite Coloca no pote Leva num Negocinho Como que chama Que negócio? Numa bolsa térmica Leva numa bolsa térmica Para o serviço E vende Eu trabalhava Com algumas pessoas Que elas tiravam De bolo de pote De trufa De brigadeiro Bem mais do que O nosso salário Por quê? Porque eu estou falando Gente O povo come O povo come E come muito E uma última dica A dica mais especial É Faça um curso Que ele te ensine Do zero Até você ganhar O dinheiro Que você precisa Faça o curso Porque ele vai te ensinar A massa certa O recheio certo A cobertura certa O jeito de você armazenar Todos os bolos No pote Tem que ter uma etiquetinha Com a data Que foi fabricado Até a data De validade Tudo isso Precisa ser controlado Tá? Você precisa ser uma coisa Bem feita Como você faz uma etiqueta Bem bacana Para colocar em cima Como você personaliza A sua embalagem Como você faz Para presente Como eu já falei Você pode colocar um pouco Você agrega valor Colocando uma embalagem melhor Então você pode vender Um pouco mais caro Como você faz Para vender Por comércio Então faça um curso Como eu já disse Aqui na descrição Do vídeo Tem alguns links De dois cursos Super bacanas Que eu garanto Para você Do zero Até o sucesso O bolo no pote E a nossa dica De hoje Foi essa Seja muito feliz Faça bolo no pote Faça as pessoas felizes E como eu sempre digo Seja a sua melhor versão Até a próxima Tchau Tchau